5 milhões e 300 mil estudantes de todo o país vão fazer neste fim de semana o exame nacional do ensino médio. O Ministério da Educação alerta que os candidatos fiquem atentos ao horário de verão para evitar atrasos. Lembrando que os portões de acesso abrem ao meio-dia e fecham a uma hora da tarde. É importante também que o aluno confira os dados pessoais e o caderno de questões. As provas só podem ser feitas com caneta transparente e de tinta preta. Para esclarecer as dúvidas, os candidatos podem acessar o site www.enem.inep.gov.br.